Pancake Swap a gente tem novidades interessantes para compartilhar com vocês nesse vídeo são muitas novidades mas a gente vai focar nas mudanças que o novo contrato vai trazer para as pool da Pancake Swap isso pode mudar tudo para esse protocolo e se você não é inscrito já vai se inscrever no nosso canal para você comprar nossos próximos vídeos se você é investidor da Pancake Swap eu gosto desse protocolo curta e compartilhe esse vídeo para que ele chegue ao máximo de pessoas possível Pois bem pessoal a gente tem eu vou fazer um resuminho de duas novidades que aconteceram nos últimos dias que deram esse pump para o preço do Token Cake que foi uma parceria do aplicativo que a Bain se lançou então a Pancake Swap está lá com a visibilidade de milhões e milhões de usuários não que a Pancake Swap já não tem milhões de usuários mas isso expandiu a visibilidade do protocolo e automaticamente né fez com que o preço tivesse uma recuperação incrível nos últimos dias 29 do 3 de 2022 ela foi listado na Rob uma das maiores corretoras do mundo no mercado de criptomoeda então essas duas novidades o que só fiz esse resuminho para vocês porque indica um pouco pouco desse crescimento daqui que além de uma recuperação aí do mercado nos últimos dias pois bem pessoal resuminho daqui para você que chegou nesse vídeo que hoje paraquedas não conhece a plataforma da Pancake Swap que que é o Token da plataforma aqui você pode ganhar uma renda passiva de uma maneira muito interessante se você é uma pessoa que tem paciência você pode ganhar o Token Cake no Farm certo a manual de como você farm como fazer pulo da Pancake Swap eu vou deixar no primeiro comentário fixo para você que ainda não conhece tu pode fazer o seu farm por exemplo BUSD com BNB uma boa opção de farm 14% de APR mas nós temos mais opções aqui com bons APR então você que escolhe um bom protocolo escolher um bom bom projeto que prometo vai encontrar Bitcoin vai encontrar interior vai encontrar várias opções para você ser farm aqui tu pode ganhar o Token Cake aí tu pode colocar o dinheiro no bolso vender suas cake ou você pode pegar suas cake depositar numa pool e fazer uma estratégia de longo prazo essa estratégia um pouco mais lenta porque ela exige que você tenha paciência tá agora se você não tem paciência mas quer se expor no Token Cake que que tu pode fazer tu pode comprar ele no menor preço possível a gente teve oportunidade de acumular cake alguns dias atrás um preço muito interessante agora o preço não está ruim mas ele já está esticado frente aos últimos dias talvez venha correção essa correção talvez te forneça oportunidade então você pode se expor no Token Cake com parcial sem comprometer o seu capital e depositar numa pool e continuar ganhando renda passiva e por falar em pool pessoal muda tudo muda tudo nas pool então a chegada desse novo contrato inteligente traz uma pool de roder que eu já havia comentado com vocês essa pool praticamente parecida com a com a da biswap que eu já comentei com vocês também se você não conhece a biswap também vou deixar um link no primeiro comentário fixo porque são duas plataformas muito boa da BSC para ganhar ganhar dinheiro com renda passiva essa povo vai vir muito parecida vai ser um pouco flexível então vamos vou mostrar aqui para você que é o seguinte vamos vir aqui em pô já vou mostrar para você o seguinte que vai mudar isso aqui ó vai sair cake manual vai sair aí eu fio daqui essas duas porque não vai existir mais que que vai acontecer vai ficar então cake automático num formato flexível se você quer deixar por exemplo desbloqueado e quer apresentar no dia seguinte na semana seguinte quer sacar os seus fundos Ok então você simplesmente vai deixar nessa opção flexível sem você bloquear agora se você investidor de longo prazo os melhores resultados um protocolo como este por exemplo está longo prazo porque você tem aquela renda passiva você tem uma possibilidade de valorização do protocolo que pode acontecer sim a gente sabe que eu tô aqui em cake é inflacionário da tendência é de que ele desvalorize mas a gente vem observando que o pessoal tem tomado muitas medidas eu já vou comentar com vocês sobre o que isso daqui influencia também a possibilidade de valorização do toque em cake pois bem se você quiser você pode bloquear aqui que muda tá você bloqueia então os seus toque em cake e aí tu pode escolher a vou bloquear por um mês seis meses um ano quanto mais você bloquear maior é o api que você vai ganhar vai ter benefícios por exemplo do a efe ou então essa pouco como eu falei para vocês não vai existir mais então para você participar lá do launchpad que a gente sabe que não vem entregando bons resultados mas numa recuperação ou não tendência de alto mercado pode entregar bons resultados principalmente se for ajustando né então está ajustando essa eu fio ainda fazendo mudanças para que ela consiga entregar bons resultados para o investidor portanto pessoal muda tudo na cake muda tudo nessas por então você pode escolher o maior rendimento em pó de um em prol de um bloqueio em pó de um bloqueio o que acontece isso aqui se você bloqueia seus fundos você tira ele de circulação o que que acontece você reduz a pressão de venda e naturalmente vai ter milhões e milhões de que que bloqueada aqui além das que são queimada então elas não estão mais em circulação isso pode fazer com que tem uma valorização expressiva do toque em que talvez para você que tá pensando em realizar lucro para você que comprou alguns dias atrás não bloqueia porque talvez isso pode gerar uma valorização expressiva do toque você pode vender tu pode realizar lucro e daí bloquear só o que você quiser bloquear só uma pequena parte tá então você pode ter um rendimento expressivo com essa atualização com esse contrato v2 que está chegando quando chega chega a partir de meados de abril e segundo o pessoal vem as auditorias completa e por meados de abril aí vem o lançamento contrato v2 para depois chegar as por então talvez chegue ainda em abril tá então veja bem que eu falei para você se você quer rezar lucro aproveitar esse lançamento essa atualização geralmente traz é impulso positivo para um protocolo para o toque né não bloqueia tá segura suas que que ali talvez você tenha possibilidade de fazer em 30 50 50 60 por cento talvez até mais sobre o seu investimento você pode deixar só o lucro ali para ver o que que acontece por longo prazo você pode bloquear por um ano dois anos e ver o que acontece olhamos o exemplo aqui da cruz faz que algo que a Pancake Swap poderia fazer adotar nos próximos meses aí uma solução muito interessante para reduzir a emissão de cake aqui a gente tem apenas duas por que emite o toque em CRP a gente se a gente observar as outras por ganha o toque em que está naquela Puga está naquele farm você disse que é muito interessante porque a emissão ela é muito mais lenta vai sendo emitido muito menos tô aqui e consequentemente você tem muito menos tô aqui em circulação então um recurso muito interessante que a Pancake Swap poderia adotar para as próximas Farmer por exemplo né então não são lançou uma farm então a gente sabe que dá para fazer steak de cake ganhar aquele toque porque não lançar o farm para ganhar o toque também da daquele farm ao invés de ganhar por exemplo o toque em cake seria muito interessante porque reduziria demais a emissão de cake quem sabe isso não faria de fato o que que encontrasse o controle entre a queima e a emissão tornando ele pelo menos estável e depois num certo período deflacionário que é a missão do protocolo né então esse é um recurso que para mim na minha opinião seria fantástico de ser lançado na Pancake Swap recurso da Cooper Face da Solana vamos continuar nesse artigo porque ele traz mais informações para gente tá quais são essas informações primeiro a gente gente deixa o pessoal deixa nessa por a gente não sabe se é uma imagem ou simplesmente a cola ou já copiaram daquela pouco está lá a gente deixa uma um api isso aqui bem interessante né de 86 por cento um excelente api isso a gente observa que vai ter opção de adicionar mais cake vai ter opção também da gente estender o tempo de duração do bloqueio consequentemente você estende você vai ter um rendimento ainda melhor tá então é muito interessante para quem investidor de longo prazo da Pancake Swap essa função pode mudar o jogo a seu favor principalmente para você quer obter um melhor rendimento e pode mudar o jogo ao favor de você que quer uma recuperação do Token Cake para vender talvez para realizar lucro para você que comprou agora uma possível um possível preço interessante do protocolo tá bom a gente tem mais benefícios ainda como por exemplo né a gente tem o rendimento conforme eu comentei com vocês tem também os crédito lá para você participar do afio e também outros benefícios aí para a Pancake Swap além de você ter a opção de governança eu vou lá pessoal conforme falei para vocês a migração ocorrerá em meados de abril junto com o novo contrato Masterchef v2 então você tem que estar preparado aí para essa migração vai mudar toda a forma como que você conhece a Pancake Swap hoje dá principalmente nas pool isso é um recurso muito bom bom um recurso muito bom um recurso fantástico que tá chegando na Pancake Swap então essa mudança dessa pool de holder tá você pode decidir repetindo o que eu falei para você você decide se você participa dessa pool com no formato bloqueado em busca de melhores rendimentos ou se você deixa no formato flexível então você vai decidir você pode optar pelo que você quer quem quer apostar a longo prazo que você quer apostar um ano simplesmente vai bloquear para o ano vai ter o melhor rendimento possível só que preste atenção nesse bloqueio você bloqueou saquei que por exemplo dobrar de valor você não vai conseguir tirar e vender então é muito importante que se você comprou numa baixa agora não quer apostar longo prazo que arrasar lucro quando possível não bloqueia deixa ali uma pessoa menor é menor mas deixa ali vai ter uma composição automática também aí tu vai obter rendimento também quando você decidir você pode vender no meu caso eu vou bloquear cem por cento das minhas que porque eu quero deixar primeiro por um ano depois quando eu sacar em 2013 ela tá no preço bom para vender dá para realizar um pouquinho de lucro não tá vou aumentar o prazo então para mais um ano para ver o que acontece tá bom essa é minha ideia do toque em quem quer para longo prazo eventos ajustes aí surtir possíveis efeitos positivos no toque no plano no preço do protocolo era isso que a gente vai passar para vocês a informações muito relevantes que a PancakeSwap anunciou o projeto protocolo tá sendo desenvolvido conforme a gente foi observando de uma maneira talvez no pessoal esperava fosse um pouco mais rápido mas tá sendo desenvolvido acredito que dentro de um tempo ok tá não tá muito atrasado em relação aos seus lançamentos sendo desenvolvido continuando entregando o pessoal parece que tá de fato querendo buscar esse controle entre a emissão e a queima para tornar aqui que cada vez mais próxima de se tornar deflacionário aqui que é inflacionário vai continuar sendo inflacionário mesmo com esses ajustes tá então é importante vocês acompanharem essas informações também mas o pessoal tá buscando essa atualização buscando esse recurso para a chegar principalmente no longo prazo a um estágio onde aqui que possa se tornar deflacionário e aí fantástico chegou nesse estágio aí a gente tem uma possibilidade muito maior de valorização do que desvalorização do Token Cake para quem apostar em longo prazo principalmente para quem aproveitar essa pulpa tem um rendimento espetacular vai ter muito mais que aqui na carteira e vai sorrir com certeza você vai sorrir sozinho caso no futuro aqui que encontre esse equilíbrio entre emissão e queima do Token Cake eu vou ficando por aqui acompanha a gente no Twitter arroba escola de Fai até mais fiquem bem